Música Bruno, a equipe do DF Alerta está em Lusiânia para falar de mais uma história de dois bandidos que estavam cometendo uma série de roubos aqui na região e decidiram optar pelo caminho mais difícil. Ao ser abordado pelos policiais de Rotam, o raio vermelho imortal, eles quiseram trocar tiros com os policiais. Vemos a informação através do nosso serviço de inteligência que este veículo estava trafegando em alta velocidade, desabelecendo todos os limites de velocidade dos radares. Então, nós estávamos nas imediações, já deslocamos para a BR-040, onde a equipe de inteligência também nos apoiou no acompanhamento. Eles adentraram aqui no Parque Industrial Mingone, aqui um dos indivíduos chegou a desembarcar e intentar contra a vida da equipe de inteligência e esse indivíduo que desembarcou fugiu a pé. A intenção desses indivíduos era tanto em fugir, o intento deles em continuar roubando, que as viaturas inclusive foram atingidas pelos tiros disparados pelos autores. Não só a viatura caracterizada, como a viatura descaracterizada dos policiais do serviço de inteligência que chegaram primeiro na situação. No acompanhamento, esse indivíduo que estava pilotando o carro disparou contra a equipe que revidou a injusta agressão e conseguimos obter êxito na cessagem dessa agressão antes que esse indivíduo tomasse a BR novamente. Seria bem mais dificultoso pelo grande fluxo de veículos. O outro indivíduo que fugiu, a nossa equipe Rotam Alpha, obtendo as informações via rádio do que estava acontecendo, conseguiu localizá-lo, que estava tentando se omisear no lote baldio. Quando a equipe chegou nesse lote baldio, tudo escuro, começou a ser recebido a tiros. O caso começou na manhã de terça-feira, quando os policiais militares foram informados numa sequência de roubos que estavam acontecendo. Os bandidos armados tentaram roubar um carro. Como não conseguiram, eles escolheram uma outra vítima e roubaram um Fiat Uno preto. Eu saí de casa, aí eu virei a esquina, um desceu na esquina e veio andando seguindo a gente, o carro passou pela gente, o outro desceu, enquadrou como se fosse polícia, totalmente tranquilo, abordou, revistou, pediu celular, pediu carteira, pediu para desbloquear o telefone, aí eles entraram no carro e foram embora. De posse desse carro, eles efetuaram vários outros roubos, celulares, relógios, corrente, dinheiro, documentos de vítimas, que está chegando para a gente esses relatos. Esses indivíduos que aterrorizaram desde a manhã de hoje toda a região de Lusiânia, Valparaíso, estão agora em óbito, foram socorridos aqui nos devidos locais com vida, mas pereceram. Esses foram os últimos roubos que eles fizeram. A Rotam treina incessantemente para que ela dê a ordem de parada através do sinal sonoro, através da verbalização. O ladrão tem a escolha, ele escolhe se entregar e ser preso, responder perante a justiça pelo que ele fez ou ele tenta confrontar. E para isso nós estamos fortemente armados, totalmente treinados para voltarmos para casa, para o seio de nossas famílias com segurança. Que se for para alguém perder, que perca o ladrão. Def Alerta, jornalismo que sempre maceta.